Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Hoje dando prosseguimento a temporada de resultados do quarto trimestre de 2019, dos resultados consolidados, o setor de análise passou informações aqui da JHSF que eu quero repassar para vocês. Só contextualizando, como sempre, pessoal, a JHSF está num momento diferente, ela entrou na Bolsa em 2007, ela teve um ciclo de crescimento até 2014, como basicamente todo o setor imobiliário, principalmente ligado à incorporação. 2015 e 2018 nós tivemos uma recessão profunda que acabou afetando muito os resultados da empresa e de 2019 para cá a empresa está no que ela chama de novo ciclo de crescimento. Ela é uma empresa antiga, foi fundada em 1972 e o negócio dela é voltado para atender público de alta renda onde ela é líder no setor, na parte de hotéis, restaurantes, incorporação além do aeroporto executivo. Na parte de shopping centers, ela está no setor desde 1999, temos alguns shoppings aí como Cidade Jardim que eu acredito que todo mundo já deva ter visto pelo menos a foto ou conheça, o Shopping Bela Vista que fica em Salvador, o Shopping Ponta Negra em Manaus, o Catarina Fashion Outlet que fica em São Roque que é a mesma cidade onde fica o aeroporto executivo e além disso nós teremos a inauguração, se não me falha a memória do segundo semestre desse ano, do Cidade Jardim Shopps que é um shopping menor quando a gente fala em ABL. Além disso, a empresa trabalha com serviços para os shoppings, voltado para administração, estacionamento e das marcas de varejo de alto luxo e é bacana que o shopping tem uma receita recorrente também. Na parte de hotéis e restaurantes, eles são administrados sob a bandeira Fasano, que acredito que todo mundo conheça. Hoje são sete hotéis em operação, além de 27 restaurantes e bares em sete cidades. Além disso, tem coisas saindo do papel, o Hotel Fasano Trancoso que a abertura prevista está no primeiro semestre desse ano, Fasano em Itaim 2021, Fasano em Fifth Avenue que vai ser em Nova York também no primeiro semestre desse ano e o Hotel Fasano Cidade Jardim que a gente vai comentar daqui um pouquinho novamente, que é 2022, que são esses projetos de incorporação. Tiveram alguns projetos no passado que ficaram marcados, como foi o caso do Vitra, que na época ficou entre os top 10 edifícios residenciais do mundo. E nós temos projetos, vamos ter lançamentos importantes ainda, projetos que já foram lançados, como o Fasano Cidade Jardim, que inclui clube e residências, além de um empreendimento hoteleiro. E esse hotel vai ser conectado ao shopping Cidade Jardim e vai contar com mais de 50 quartos, que foi aquele ali que a gente comentou, com entrega prevista até 2022. Além disso, em dezembro houve o pré-lançamento do Boa Vista Village, um projeto gigante com valor geral de vendas de 4,5 bi e deve ficar pronto nos próximos 10 anos. E ele também, inclusive ele já tem o terreno, ele vai ser próximo ali ao Fazenda Boa Vista. E além disso, nós temos também o São Paulo Catarina, que é o aeroporto executivo, ele foi inaugurado em dezembro do ano passado, mas já tem um projeto em vista de expansão. Ele fica 35 minutos de carro de São Paulo e 14 minutos de helicóptero. Lembrando, pessoal, que o Brasil tem a segunda maior frota de aeronaves executivas do mundo. E a intenção é justamente internacionalizar para que ele torne-se o aeroporto porta de entrada para os aviões executivos. Entre os destaques, pessoal, dos resultados de 2019, tivemos a receita bruta aqui subindo 38%, chegando a R$ 703 milhões. A receita líquida subindo quase 40%. Na parte de incorporação, as vendas subiram 189%. Na parte de renda recuente, as vendas de lojistas subiram 16%. A receita líquida subiu 13,7%. Já em hotéis e restaurantes, o resultado bruto foi de quase 50% de alta. Aqui na parte de despesas, pessoal, a gente tem que ficar de olho sempre na parte de despesas administrativas, que são bem pesadas, até pelo próprio segmento de luxo que a empresa atua. E eles conseguiram controlar bem aqui. Inclusive, teve uma queda de 0,5%, de R$ 115 milhões para R$ 114. Já em resultado líquido, o lucro subiu quase 198%, de R$ 70 milhões para R$ 211, comparando com o quarto trimestre de 2018. E, na comparação anual, subiu 508%, saindo de R$ 53 milhões para R$ 326. Importante comentar também que a empresa fez a conclusão do follow-on, ela fez mais emissões de ações e, com isso, ela conseguiu diminuir bastante o endividamento. Em torno de 55%, nós tivemos um alongamento do prazo e redução do custo da dívida, que estava bem pesado. Inclusive, nós terminamos em 2018 com a empresa bem alavancada. Ela estava com uma dívida líquida de quase três vezes o EBITDA. E lembrando também que a empresa já tinha vendido uma parte dos shoppings para XP, para os fundos imobiliários da XP. E caso o calo aperte, ela pode fazer mais vendas para diminuir a alavancagem. É uma empresa bacana, pessoal, pela diversificação de negócios. Isso pode dificultar um pouquinho na análise, já que não dá para comparar a JHSF com as outras construtoras. E também não dá para comparar só com as empresas de shopping. Seria um mix entre as duas. E, além disso, nós temos a questão do aeroporto, mas foi uma empresa que conseguiu se recuperar bem nos últimos anos, depois da recessão pesada que nós tivemos. Hoje, um PL na casa de 15 vezes e um PVP na casa de 1,67 vezes. Aqui, a gente vê essa questão da valorização das ações, pessoal. Agora que as ações conseguiram chegar no valor do IPO, sempre quando a gente fala de mercado imobiliário, incorporação, é o que a gente brinca que tem que ficar sempre de um olho no peixe e outro no gato, porque quando o mercado está ruim, as coisas podem complicar muito, como foi o caso que aconteceu para a JHSF. Então, de 2007 para cá, as ações subiram só 35%, e o Ibovespa, 140%. De 24 meses para cá, as ações subiram 356 contra 31% do Ibovespa, em 12 meses, 276 contra 16% do Ibovespa, e no ano, 11% de alta contra baixa aqui do Ibovespa de 1,7%. Relembro a todos que nós estamos no mês da folia Capitalizo, onde o nosso produto Capitalizo completo, que são todas as nossas recomendações, renda fixa, tesouro direto, fundos, fundos imobiliários, ações para longo prazo, e também as recomendações de médio e curto prazo, está com desconto aqui de 20%. Vou deixar para vocês a parte dos relatórios grátis, nosso canal no Telegram, os e-books educacionais, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Está certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais!